A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Queridos amigos, meninos, meninas de sábado, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Maíse. Eu, Anderson Carlos, estou aqui ao lado dela, Maíse Braga. Maíse, obrigado mais uma vez. Obrigada. Você pode fazer parte desse programa, como tem feito, né, Maíse? A gente tem visto os comentários dos vídeos, os e-mails que temos recebido também, o e-mail está aparecendo aqui embaixo, se você quer sugerir algum tema, alguma pergunta, quer contribuir de alguma forma para esse programa, aqui está aparecendo, maize.maizebraga.com.br participem e você pode participar também curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando ele com pessoas que você acha que precisam receber essa mensagem e a sua inscrição também no canal faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bacana e ele precisa ser distribuído a mais pessoas. Então, aqui nós fazemos a nossa parte, vocês façam a parte de vocês aí e estaremos sempre aqui batendo esse papo, né maize? Nesse lugar que sempre nos recebe de portas abertas, estamos aqui na Chacra Bela Vista, com esse café da manhã que está convidativo, né maize? É verdade. E que nos recebe tão bem que nós podemos aqui bater esse papo com vocês a cada 15 dias. Maize, o programa de hoje, o nosso tema é sexualidade e espiritismo. E a palavra está com você. Olha, as pessoas às vezes acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tem tudo a ver. Tem muita gente que não vê nem a doutrina espírita como religião, mas como filosofia de vida, ciência. E é um livro antigo que as pessoas estão se esquecendo de ler, Vida e Sexo. Um livro escrito por Emmanuel, um homem extremamente conservador e como o espírito desencarnado, continuou conservador, porque ninguém se transforma do dia para a noite, mas escreveu Vida e Sexo, um livro fantástico. Há um capítulo desse livro que é um primor, se eu não me engano, o capítulo 2, que se intitula Vontade. É extraordinário, porque ali ele diz que tudo nasce da nossa vontade, do nosso desejo. E não adianta negar os sentimentos mais profundos que temos, sem falar que a questão da sexualidade em vidas anteriores foi extremamente deseducada, não é? Até hoje existem mulheres que criam os filhos meninos para serem os donos do mundo, e elas estão muito enganadas em relação a isso. Eu já conheço pessoas, mulheres, que criam os filhos de 3, 4 anos dizendo vai fazer sua cama, tira o prato da mesa, você já colocou sua roupa suja no lugar de colocar roupa suja? Para uma criança de 4 anos, para um menino de 4 anos. E isso é educar, isso está certo, porque quando ele casar ou se juntar, não importa, ele será um companheiro e não uma pedra no sapato. Mas o homem ainda é criado hoje por mulheres que dizem que eles são os donos do mundo. E isso mexe com a sexualidade, mexe com uma superioridade que ele acha que tem sobre a mulher e já não está mais dando certo. Por isso tanta gente opta por estar só. Recente pesquisa mostrou no mundo inteiro que quando o casamento hoje faz 10 anos, parece uma boda de ouro. Porque as pessoas ficaram muito intolerantes também em relação ao seu companheiro ou companheira. Qualquer da cá que ela palha já faz a mala e manda o cara embora ou vai embora. E claro, as gerações anteriores eram educadas, a mulher, claro, para ser extremamente tolerante, amiga, compreensiva. Ai, você tem uma namorada no trabalho? Não tem problema. A senhora fulano de tal sou eu. Eu já escutei isso de gente com a minha idade, há 20, 30 anos atrás. Eu achei aquilo um horror. Mas a pessoa achando que aquilo é o que valia. Aquilo era o suficiente, ser a senhora fulano de tal. Para as gerações mais novas dos nossos filhos, netos, isso não vai funcionar. Não é só o desejo atendido, não é só a sexualidade bem exercida, é todo o dia. É a gentileza, é o carinho, é o respeito. Você passou bem o dia? O que está se passando com você? Tem homem que chega em casa e parece que a mulher é executiva, colega dele. Porque ele não é capaz de ter o olhar, de enxergar. E eu falo sempre do homem, porque em geral a mulher tem esse olhar. Porque quando ela não tem, ela também está errada. Não é? Porque isso afeta aqueles que são nossos filhos e que veem a situação na casa. Qual é a criança ou adolescente que é feliz sabendo que pai e mãe mal se falam? Ah, mas eu não me separo. Não me separo porque eu venho de uma geração muito religiosa. Na minha família ninguém se separa. Por isso que todo mundo vai para a terapia. Porque chega uma hora que não dá para fingir que você é feliz. Não dá para fingir que a gente é feliz. É a única coisa que não dá para fingir. É que somos felizes ou não. Quando nós não somos, está na nossa cara. Há poucas semanas encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo. Quando eu bati o olho nela, eu falei, gente, ou ela está muito infeliz ou está obsediada, precisando de um tratamento espiritual. E era infelicidade. Eu descobri mais para frente. Gente, a mulher é um espelho. Ela mostra de cara que ela está infeliz. Eu adoro filme de terror. Aí as pessoas dizem assim, como é que você assiste filme de terror? Eu falei, porque é a antítese da minha vida, graças a Deus. Então eu adoro. E eu sou tão especialista que quando o filme começa eu já sei quem matou, já sei quem vai morrer. Aí o YouTube, a Netflix diz assim, sugestões para você. E a minha filha e o meu Jão recebem as mesmas sugestões. Aí minha filha diz, meu Deus, minha mãe está assistindo filme de terror demais. Ah, mas um bom filme de terror de madrugada, antes de você dormir. É a melhor coisa do mundo. E as pessoas perguntam, e não te dá falta de sono? Que falta de sono, gente? Vampiro hoje é a coisa mais fácil do mundo. Entendeu? Para você encarar. O que não dá para encarar é a maldade que às vezes existe. A indiferença que às vezes existe no relacionamento. Sabe? Porque as pessoas dizem, ah, o contrário do amor é o ódio. Não é não. É a indiferença. É você olhar o outro e não enxergar o outro. E você um dia prometeu que estaria ao lado daquela pessoa. Não prometa nada. Porque se você não cumprir, complica-se. Mas temos aqui algumas perguntas que selecionamos dos nossos amigos. Que bom que as pessoas perguntam. E estão perguntando muito, viu? Aqui nós selecionamos algumas. E a primeira delas é, como manter a fé confiante diante das grosserias, inclusive na área do sexo, do cotidiano? É só mandar embora da sua vida a pessoa que é grosseira com você. Seja no sexo, seja no dia a dia. Grosseria é injustificável. Porque não adianta a pessoa dizer, eu te amo. Eu te amo, mas está me tratando como se eu fosse o quê? Uma conversa sempre traz solução. Às vezes renuncia. Você diz, meu Deus, foi com isso que eu me casei? Essa pessoa com quem, porque eu fui apaixonada, não existe mais. E se não existe mais, você está no lugar errado, com a pessoa errada. Sabe? Feliz de você, se você vai ficar velhinha segurando a mão de alguém. Mas, muitas vezes não acontece. Então, grosseria nunca. Não estou bem? Vou dar um tempo. Vou ficar calado. Vou ficar mudo. Eu me lembro do André Luiz através do Chico. Quando você estiver a ponto de ofender alguém, peça a Deus a bênção de uma larindite. Olha só. Ficar mudo. Para não ofender o outro. Para não fazer grosserias que a pessoa não esquece nunca. Porque quem te conhece vai ali, no âmago do negócio, para te magoar. E isso é injustificável. Quanto mais a pessoa disser que te ama, menos ela pode agir dessa maneira. Então, não interessa. Se o outro não enxerga você, seja no sexo, seja no dia a dia, não vale a pena. Pode ser pai dos seus filhos. Pode ser avô dos seus netos. Conheci avós maravilhosos. Conheci avós que eu queria chamar a polícia. A polícia. E a pessoa que estava me contando tudo, não tomou uma atitude e continuou casada. Então, eu aprendi uma coisa. Não recebo ninguém na minha casa. Vamos tomar um café no tal lugar? Porque aí quem decide quando vai embora sou eu. E quando você recebe a pessoa na sua casa, a pessoa não sai. E você não tem como dizer, agora chega. A maioria das pessoas quer ouvir o som de uma outra voz dizendo aquilo que ela já sabe que ela tem que fazer. Na área do sexo, na hora da afetividade. Mas não tem coragem. Quanta gente eu conheci, meu Deus. Ai, mas e agora você me ouve de novo? Agora você tem cinco minutos para você? Para não fazer nada. Então, eu me lembro tanto de Emmanuel através do Chico. Se você ouve pela terceira vez o mesmo problema de alguém, o problema não é mais dela. É seu. Você está ouvindo aquilo que você não está sabendo ajudar a solucionar. Oh, meu Deus, que maravilha. E eu tenho uma filha que é psicóloga clínica. Quando eu estou com muita dúvida se eu ajudo ou não, eu pergunto para ela. Ela diz, mãe, sai dessa. Sai dessa, mãe. E ela tem um monte de pacientes, graças a Deus. Mas por quê? Porque a pessoa só faz o que quer. E a gente vai para casa com aquela ternura. Ajudei fulana. Escutei meu amigo Beltrano. Coitado, casou com a mulher errada. Como é meu amigo, eu só vejo as coisas boas dele. Não escutei a outra parte. Os traumas de filhos e netos que passam por coisas que eu não posso nem contar aqui, num lar bem constituído, são inimagináveis. Então, temos cuidado. Não estamos satisfeitos com nós mesmos? Vamos em busca de ajuda. Vamos à terapia. Vamos tomar um remedinho. O doutor Bezerra de Menezes dizia, tem épocas em que nós precisamos de um remédio. Sabe? Tipo antidepressivo. Né? Precisamos. Mas vejam só. Eu fui ao meu cardiologista semana passada. E falei para ele, desde que eu tive KPC, foi uma infecção que eu peguei no hospital. Fiquei sete meses numa cadeira de rodas. Já contei isso para vocês, há de eterno. Mas eu passei a tomar um antidepressivo, que nunca tinha tomado na minha vida. Dois anos tomando um antidepressivo. Aí eu falei para ele, eu já tomo remédio por causa do diabetes. Vários. Eu posso interromper o antidepressivo? Olha a resposta do meu cardiologista, meu amigo há 20 anos. Maize, enquanto você for feliz, enquanto você fizer o trabalho que você faz, enquanto você fizer as viagens que você faz, enquanto você falar para os meninos de sábado, ele é ateu. Vamos tirar o antidepressivo. Olha só. Ele é o top da cardiologia em Brasília. Se eu estiver assim, ele me traz de volta. Mas vejam o que ele disse. Enquanto você fizer o que te dá prazer, vamos tirar o remédio. Aí, claro, quando eu cheguei para a minha filha, ela disse. E ele falou como tirar o remédio? Eu falei, tome metade do comprimido a partir de agora, até a caixa acabar. Olha só. Psicóloga. Já tem um outro olhar. Já ensina como a gente deve fazer para parar o remédio. Ah, parei o remédio. Fui no médico, joguei a caixa fora. Não, você tem que fazer ao pouquinho. Sabe? Então, meus amigos, sabe? Eu podia resumir tudo que a gente fala nos nossos programas do Minuto com Maís e nas palestras com. Pense em você. Não é egoísmo, não. É autopreservação. Pense em você. Seja o melhor que você for, que você possa ser para o outro. Não está sendo, procure ser. E está tudo resolvido. Maís, mais uma pergunta aqui é a seguinte. Minha pergunta é sobre a luz que o Espiritismo pode jogar sobre a questão da homossexualidade. Como o Espiritismo vê essa questão? Olha, da melhor maneira possível. Porque, na verdade, é uma orientação sexual. Ninguém nasce dizendo, papai, mamãe, eu sou homossexual. Não. Mas a alma traz compromissos, traz escolhas, traz opções. Na verdade, orientações. E nos cabe o entendimento. Aí, a desculpa que eu escuto dos pais é, ah, mas eu não queria que sofresse. Porque tem tanto preconceito. Ele ou ela vai sofrer. É verdade, mas nós vamos sofrer por causa de tudo e de nada nos dias de hoje. Sabe? E olha, a homossexualidade na mulher é muito mais escondida. Porque dela é cobrado ser mãe, ser acolhedora. E as pessoas acham que isso não tem a ver com a homossexualidade. Olha, me recordo há tantos anos. Conheci uma senhora. Ela tinha quase 60 anos. Ela fez a fortuna do marido dela. Ela cozinhava muito bem, lá em Minas Gerais. Ela começou a cozinhar. O cara abriu um restaurante, depois um hotel, um restaurante. E por aí ele foi. Ganhando um dinheirão às custas do trabalho dela. Um dia, ela disse a ele. Na verdade, o nosso casamento nem devia existir. Porque eu não tenho atração por homem. E sim por mulher. Gente. Imagina esse mineiro. O cara foi no enterro de uma parente e disse assim. O próximo enterro é da fulana. Porque eu vou procurar por ela nesse Brasil para matá-la. Porque ela me deixou. Porque ela é homossexual. Ela virou-se para mim. Na comunhão espírita e disse. Maíse, eu vim te contar a minha história para dizer. Eu só tenho quase 60 anos. Eu vou começar tudo de novo. No mesmo dia, foi conversar comigo uma menina de 14. Rica. Aqui de Brasília. Isso tem uns 40 anos. E ela virou-se e disse assim para mim. Eu já tenho 14 anos e não sou feliz. Quando essa menina saiu. Eu já tinha conversado com a senhora. O espírito amigo vence para mim e diz. Maíse, qual delas é a mais velha? Qual delas é a mais infeliz? A menina de 14, óbvio. Então, pensem bem. Não adianta dizer. Eu tenho essa orientação, mas eu não posso contar para ninguém. Eu vou ter que abafar isso. Ter 40 filhos. Porque é isso que meus pais esperam de mim. Que a família espera de mim. De jeito nenhum. Olha, eu tive amigos. Todos, infelizmente, desencarnados na década de 90. Por causa de AIDS. Maravilhosos. Que dão de 10 em qualquer homem que eu conheça. Mas eram homossexuais e viviam relacionamentos homossexuais. E vou contar uma coisa para vocês. Um dia, um casal querido. Ele era meu cabeleireiro. E o marido era diretor do Banco do Brasil. Ele morreu em 91 e o marido em 93. Da mesma doença. AIDS. Um dia, meu pai, vendo que eu e minhas irmãs o recebíamos em casa. Nós éramos todas solteiras. Vira para mim e diz assim. Me explica uma coisa. Gente, meu pai é militar. Ele teria hoje 97 anos. Será que eles se gostam como eu gosto da sua mãe? E a sua mãe gosta de mim? E eu então falei. Claro que sim, pai. E contei. O que era aquilo? A maneira maravilhosa com que eles nos recebiam na casa deles. Cozinhavam divinamente. Jantares maravilhosos. Podia não ser nada disso, mas era. Meu pai passou a convidá-los para todo Natal e Ano Novo passar na nossa casa. Isso não foi superar um preconceito? Foi. Foi. Porque a geração do meu pai não admitia. Meu pai mesmo dizia. Se passava um homem na rua vestindo uma blusa vermelha, era um escândalo. Gente, já foi escândalo um homem usar uma blusa vermelha. Graças a Deus, a terra avança. Nós que estamos voltando para ela várias vezes, avançamos também. Ter preconceito. E eu conheço casos espíritas onde a pessoa que fala da sua orientação sexual é aconselhada a nem dar passe. Porque ela não tem energia positiva. Pelo amor de Deus. Quando eu escuto essas coisas, eu, Maíse, tenho uma crise momentânea. Porque eu digo, meu Deus, eu estou fazendo propaganda desta religião preconceituosa. Mas logo penso em Jesus. Vocês acham que Jesus abraçava todo mundo. E no meio daquela multidão fascinada por ele. Não tinha? Mulheres com uma orientação sexual diferente e homens, principalmente? Claro que tinha. E Jesus já ia perguntar qual era a orientação do leproso que vinha buscar cura? Não. Então não tenhamos preconceito. Temos preconceito, fiquemos calados. Sabe? E no silêncio nós vamos aprender muito. E hoje, essas pessoas são buscadas pelo turismo, Pelo comércio, porque em geral elas não têm filhos e têm dinheiro. Isso é absurdo, mas existe. E no entanto, dentro dos seus corações, são de uma generosidade, de um carinho importantíssimo. Então, por favor, essa altura em 2024, sem preconceito. Não é? Eu ouvi você falar em uma palestra, como podemos ser misóginos, racistas, homofóbicos, se nós temos certeza da reencarnação e voltaremos no corpo tantas e tantas vezes forem necessárias e não sabemos como será a próxima. Exatamente. Exatamente. Nossas escolhas podem ser exatamente aquilo que hoje nós desprezamos no outro, para nosso aprendizado. Exato. Não é? Maísi, próxima pergunta é, como perdoar em casos de violência sexual? Olha, não há perdão. Não há perdão porque é tão terrível, é tão, sabe, horrível mesmo. Vamos ao tratamento, aconselhamos a pessoa, ô meu filho, você está precisando de ajuda, ô minha filha, você está completamente equivocada. E saiamos dessa relação. Quantas mulheres estão morrendo quase diariamente? E eu falo só de Brasília. Nós estamos no mês de julho, começando o mês de julho, nessa data em que estamos falando a vocês, e já morreram sete, assassinadas por companheiros que não admitiram a simples frase, eu não sou feliz e não quero mais ficar com você. Nossa senhora, essa é a maior de todas as violências. E é claro que uma pessoa que chega a esse nível já praticava uma violência sexual há muito tempo. E há pessoas, às vezes, infelizmente, há mulheres que acham que nasceram para aquilo, que merecem. E o homem joga na cara delas, você não tem nada melhor do que eu. E quando a questão é financeira, pior ainda. Não me deixe, porque eu vou te deixar na ruína, eu não vou pagar pensão para os nossos filhos. Vai sim, porque senão vai para a cadeia. Hoje a única coisa que dá cadeia mesmo, rapidamente, é pensão. É quando você deixa. E ainda tem que juntar uma vaquinha dos amigos para pagar o que você está devendo e poder sair da cadeia. Então, tenhamos a noção dos nossos direitos. Qualquer tipo de violência é absurda, é covarde. E nós devemos nos afastar dessas pessoas. Não vamos tentar adotriná-las, porque é gente que ainda está num processo terrível. De autoconhecimento zero. Então, vamos seguir nosso caminho, vamos dar liberdade. E se não quiser nos dar liberdade, vamos procurar ajuda de um advogado, de um delegado, da polícia, que seja. Porque nós não podemos nos deixar levar e estar sob o tacão de pessoas que dizem que mandam em nós, porque são homens, porque têm mais força física do que nós. E isso é um absurdo. Pensar no trauma que um filho, uma filha tem quando vê um pai ser violento, ou mesmo uma mãe violenta, porque ultimamente tem acontecido aqui em Brasília, das mulheres assumirem o crime, porque elas chegaram num processo de exaustão, que elas não veem outra saída, Anderson, que não seja tirar a vida do outro. Porque elas sabem que, de outro jeito, elas não vão ter paz. Isso é muito, muito difícil. Mas é uma realidade que vivemos hoje. Então, violência, nunca. Aprendizado, sim, para aqueles que quiserem aprender. Maíse, a próxima pergunta é, que tipo de energia intercambiamos nas relações sexuais? Nós temos sempre a melhor energia do mundo quando fazemos aquilo com amor. Quando não, pode ser qualquer coisa. Os Espíritos contam que quando temos equilíbrio no nosso relacionamento, seja casado, seja não casado, não importa. As forças do bem protegem o ambiente onde vamos nos relacionar intimamente com alguém. Mas se isso não existe, qualquer entidade sofredora, ainda tão ligada àquelas energias, pode fazer parte daquilo. E nós não podemos ignorar que isso existe. Então, felizes de nós, porque entenderemos que, mais uma vez, a nossa defesa é o nosso coração. É aquilo que nós sentimos pelo outro e o outro sente por nós. Ainda que o outro não sinta, nós sentimos, é uma proteção que existe. Então, não adianta nos relacionarmos sexualmente pelo simples relacionar. Porque nós estaremos correndo o risco de entidades que sofrem se utilizarem daquele momento, porque não conseguem se afastar daquelas sensações. Isso é muito triste, porque fora do corpo físico, nós temos que sair dessas energias que faziam parte do corpo físico e vão continuar se acompanhando no mundo espiritual, mas de outras maneiras. Então, se há uma escravidão, é essa relacionada ao sexo sem amor. Não dá para ser. Então, não tem amor, não tem sexo. Podem dizer que você é doido. Não interessa. O importante é que você não vai destruir, jogar fora, energias tão profundas com qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, não é diminuindo o outro. É que o outro não nos traz sentimentos nobres, que é, enfim, o amor. E amor não é aquela coisa que a gente intitula de paixão. Outro dia o Marcos Mignon estava dizendo isso. Paixão é ótimo, mas acaba em dois anos. Agora, amor é dar trabalho, porque você tem que construir depois que a paixão acaba. Todo mundo sabe, eu sou apaixonada pelo Paul Newman. Mas ele está morto há muitos anos e jamais me conheceu. Então, que ele tenha aproveitado muito bem a vida dele com a esposa dele e com quem mais ele quiser, né? Porque agora dizem que ele tinha relacionamento com homens. Eu não quero saber. Ah, foi com o Marlon Brando. Ah, foi com o James Dean. Pelo menos ele tinha um maior gosto para ter um namorado. Porque Marlon Brando era um deus. O James Dean morreu com 24 anos. Então, não deve ter sido muita coisa para o relacionamento. E Paul Newman, com aqueles olhos azuis, era absolutamente irresistível. Mas, são ídolos, são pessoas que a gente imagina o que foram e de repente nem foram. Então, o mais triste é quando a gente escolhe alguém para a nossa vida achando que velhinho vai estar de braço dado, de mão dada e não dá para cinco anos. Deu a largada, mas com cinco anos você olha e diz Meu Deus, como é que eu casei com essa pessoa? Como é que essa pessoa está me enrolando há anos? Porque às vezes nem casa, né? E eu estou aqui, espectadora. O espectador. Então, meus amigos, a seriedade dos nossos sentimentos sempre nos defenderá. E é isso que no livro Vida e Sexo, maravilhoso, o Emmanuel diz. Tem também Sexo e Destino, um livro ótimo da série do André Luiz. Então, o que não falta é biografia, bibliografia para quem quiser se equilibrar. Mas equilíbrio mesmo é só quando nós decidimos. Isso não é para mim. Isso eu não quero para a minha vida. Isso é pouco para mim. Então, é preciso de autoestima, né, André? Para saber escolher, para continuar ao lado da pessoa. Porque escolher, a gente escolhe dez. Eu tive um cunhado maravilhoso que dizia assim Mulher é que nem biscoito. Vai, um vem dezoito. Ele era mineiro. E era um sábio. Está vivo até hoje. Então, é aquela história. Não tem jeito. Você será sempre aquilo que você determinar na sua vida. Seja no sexo, seja no relacionamento. Só de olhar, só de pegar na mão, só de sonhar. Não tem perigo. A gente fala isso pensando que não existe. Existe nas cidades do interior desse país. Existem meninas criadas para casar, criadas para ter filho. Mas alguma coisa dentro delas diz que não vai dar certo. Às vezes, a pessoa tem intuição de que não é por ali o único caminho da felicidade. O importante é fazer os outros felizes e sendo felizes também. É isso aí. E a única paixão que não terminou em dois anos foi a sua pelo Paul Nimo. Olha, é verdade. Tanta gente, tanto amigo meu já vim separar, já vim endoidecer. Descer, mas eu e Paul Nimo ali, sabe? Olha, ele morreu em 2008. E eu até hoje, meu Deus, onde quer que esse homem de olhos azuis esteja, que ele esteja bem. Não é? Certamente trabalhando. Imagine um Paul Nimo te recebendo quando você morre. Você olha e diz, morri de novo. Que morte maravilhosa. Teve outros, Humphrey Bogart, que não era bonito, mas era um charme, né? Clint Eastwood, que está vivo até agora, encarnado, 94 anos. Gente, o pobrezinho apareceu outro dia. Não tem mais um pedacinho do corpo dele que não tem arruga. Mas foi um homem impressionante. Deve ser ainda, mas o corpo físico, com 94 anos. Ninguém vira galã, continua galã com 94 anos, né Anderson? Talvez o Anderson, a gente não sabe o dia de amanhã. Minha amiga, obrigado mais uma vez pelas palavras. Obrigada, meu amigo, por tudo isso. Obrigada a vocês todos pelas perguntas que nos mandam. Fernando vê tudo com muito carinho. Faz uma seleção rigorosa, inclusive, para que nós possamos assambarcar o maior número de pessoas com as nossas respostas humildes. Porque os amigos espirituais nos ajudam, mas o importante é o que cada um faz de si mesmo. Sem dúvida. Agradecemos muito a companhia de vocês aqui nesse café. Continuem colaborando, como a Maisie falou, enviando as perguntas. O Fernando, com muito carinho, recebe todos os e-mails, todas as perguntas. Está aparecendo aqui embaixo o e-mail, maize, arroba maisibraga.com.br. Nos ajude também, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo no canal. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E a gente se vê no próximo Café com Maisie. Maisie, muito obrigado. Até lá, meus amigos. Até lá. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas. E, com certeza, essa mensagem vai ser distribuída pelo YouTube para muito mais pessoas.